Muda a ba... Porra viada, esqueci mano. Põe mal, põe mal, é automático meu, já inicia o outro. Mas eu vou jogar de M4 isso aqui, não vou puxar não. Só se eu ficar morrendo. Tu mania pra manter ou tu quer aumentar mais o shape? Põe mal, o que faz crescer o CK e dieta. O mais fácil pra mim é treinar, cara. O mais fácil pra todo mundo que gosta de treinar é o treino. O difícil é a alimentação, porque tipo, você tem que ser constante, tá ligado? Se você não ser constante, cara, você não tem resultado, mano. Porque tipo, você comer a mesma quantidade todos os dias, porra, tá ligado? Tipo, isso que é foda, mano. É o bordo no shot. Salve bordo, saudade. Ele gosta de jogar com a pessoa que joga na própria conta. Se jogar em outra conta, que não seja a própria conta, ele não joga. Porque ele é parceiro da Z8. Aí o tio bala ficou louco pra cabeça. O costume é foda, velho. O costume é foda, velho. A gente tem uma arma puxada pro gelado, tá ligado? Porque senão não tem como eu ficar tomando banho gelado, tá ligado? Eu tô fudido. Bom, ó. Liar. Sofrendo com ascilações em seu ping? No Ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Top 100 no último dia de arranho. Cara, só tô jogando pra jogar, cara. Tentar acostumar com o Masa, né? A gente já pode ter 600 pontos em... É. Esse cara tá achando que era assim. Não pode esfregar toda no corpo, senão parece que eu tô dando um formigueiro. Gosta muito. Chega da... Caralho! Minha pica, velho. A gente tá falando de coceira, se eu tenho coceira. Corra amiga aí, acho bom. Corra. Ganada. 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 E aí, Thalys. O cara da torre não morre, velho. Simplesmente ele não morre. Eu tirei 50 dele, tá? Quem foi melhor do Animal na época que jogava camp ou goquinha? Ah, velho. Pelo amor de Deus. Eu era melhor, velho. Nessa época aí, eu era melhor. Eu era melhor do Animal aqui. Eu sou contador que eu não me lembro. Cuada desses caras do Top 5, a maioria só joga trio ou duo. Não tem como fazer trio no Top 9, velho. Só duo mesmo. Nova temporada. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber. Com o meu cupom. Acesse a descrição. E aí, pessoal. Fracassada na vida. É só traria desgosto a ela. Se matar logo o Fido. O que esse cara tá escrevendo? Que nóia, tio. Top. Ganada! Ganada! Eu tenho certeza que esse bot não vai dar um tapa numa pedra antes de te chocar. Só pode, fênia. Caralho, os caras estão me chamando de hack, fodeu, mané. Vou tomar a banha, tropinha, antes da tempo acabar. Deu ruim pra nós. Mas é aquilo, né? Portados. Se for aqui no Brasil, eu acho que é um pouco mais caro. Então não sei se valeu a pena ou não. Que depois daquela bala de ontem no 30, não. Aquela bala lá foi top, velho. Aquela bala lá dá vontade de botar reprise em 10 frag moves seguidos, filho. Então, não sei dizer. Granada, eu pego você. Olha, olha. Tá cantando o Reicon agora no chat. Granada, eu escolho você. Vai no ar. Vai no ar. Vai lá. , cara. Fico cego aí, maninho. Que. Ah, corre, me deixa em paz, moleque. que sai 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 caralho cara sai de mim chulé moleque chato sai eu não deveria mais a mania do pô calma lá né Alisson não fala assim mas o pixelzinho rapaziada subiu aqui ó o Gae se mano ó só ficar assim ó ó a porra os caras estão muito forte E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho